Caro Presidente da Mesa, Sr. Presidente do PSD, Luís Montenegro, Sr. Presidente do Conselho de Justiçao, em vocês cumprimento todos os elementos da direcção. Caros companheiros, caros observadores, amigos, estava aqui a refletir na minha intervenção e lembrei-me da primeira maioria de Cavaco Silva, em 1987. Os mais novos já não se lembram, já vão muitos anos. E lembro-me, era um jovem, acabado de ingressar no mercado de trabalho, quando aquela maioria fomos todos para a rua, com carrinhas, caixa aberta, com bandeiras desfraldadas ao vento, um Portugal que acreditava que era capaz, um Portugal que acreditava no futuro. E foi mesmo, e foi mesmo. Foram 10 anos fabulosos do nosso país. Depois veio 1995, recordem esta data, António Guterres e a sua paixão pela educação. Foi há 28 anos, 28 destes 28, 22 são governados pelo Partido Socialista. António Guterres saiu em 2001 com o país no pântano e nós herdámos-lo de tanga e fomos vestir o país. Mas quando ele saiu do pântano, deixou lá as sementes, germinou muita coisa naquele pântano. E em 2005, uma das sementes que germinou foi governar o país. Deixou-nos na banca rota, sob liderança da Troika, destruiu a banca, destruiu a maior empresa portuguesa que era a PT, tanto valor destruído, tanto, tanto, tanto. E depois acabou na Justiça. Em 2015, regressou aquele que arrumou o líder do então partido, que tinha tido uma vitória poucochinho, e vem-nos dizer, perdendo eleições, saltou o muro. Saltou o muro vermelho, como muito bem disse aqui hoje de manhã o nosso Presidente. Saltou a linha vermelha. E o que é que este fez? Rasgou o contrato social que nós temos com o Estado. Porque a existência de um Estado é um contrato social, onde nós pagamos impostos para que alguém nos governe e nos forneça serviços de educação, de saúde, de infraestruturas, de habitação, de segurança. É este o contrato social. E nós estamos com o mais caro contrato social de sempre. Mais de 38% do PIB, quase 40%. Isso significa que aqueles mil euros, que é o salário médio dos portugueses, 400 euros é para entregarmos estas pessoas para governarem bem. O que é que temos? Já toda a gente percebeu. A saúde está um caos, porque eles estatizaram a saúde. A educação está um caos, porque eles estatizaram a educação. Porque eles não compreendem que o Serviço Nacional de Saúde é com os serviços do Estado e é com os serviços privados. Mas é preciso gerir. António Costa rasgou este contrato. Destruiu o Estado Social de Portugal. E agora há uma nova narrativa para este abandono, para este empodrecimento do Partido Socialista. A culpa é do Ministério Público e do parágrafo. A culpa é do Presidente da República, que aceitou a demissão de António Costa. Não é. É uma narrativa fácil. São 13 Ministros e Secretários de Estado que foram à vida. São os familiares que não se entendem. E agora temos uma nova narrativa. Eu ainda há dias ouvi o Ministro das Finanças, Fernando Medina, dizer, sem se rir, que o rendimento dos portugueses tinha aumentado. Não aumentou. Eles podem pô-lo em mil ou dois mil euros, mas compra-se menos. O rendimento disponível é muito menos. E agora temos uma nova narrativa. Aliás, dizia o futuro Presidente do PS, que agora é que ia aumentar os salários dos portugueses. Mas há aqui um perigo muito grande. E deixem-me que lhes diga isto, porque creio ser breve. Se António Costa saltou o muro para, porque lhe era conveniente, era a única maneira de governar perdendo eleições, nós agora temos um líder do Partido Socialista, um futuro líder, que salta o muro com convicção. Isto é um terror. E eu acho que aqueles que puderem, se isto acontecer, só lhes resta um caminho. Imigrar. Eu vi isto na Venezuela, isto existe em Cuba, existe em quase toda a América Latina. Esta é a grande linha vermelha do futuro, como disse Luís Montenegro. Não é à direita. Não é. Nem é o medo da direita. É este muro que foi ultrapassado e que agora vai ser convictamente razoado. E finalmente, só para concluir, caro Luís Montenegro, que grande discurso, pá. A sério. Que grande discurso fizeste hoje de manhã. Eu já estava habituado. Eu já te ouvi várias vezes. Muitos se calhar nunca ouviram. Porque é difícil fazer chegar as ideias ao Luís, porque ele normalmente até está a falar na televisão e alguém lhe corta o pio. Fizeste um grande discurso. Claro. Disseste o que querias e ao que vinhas. E o Luís não engana ninguém. Mas nós vamos ter que fazer uma coisa. Ah, Luís, soltaram logo os guardiões, a guarda pretoriana saltou logo para fora contra ti. Nós temos que fazer uma coisa. Não passa na televisão. Não passa no jornal. Ouçam os comentadores sempre. Temos que passar nós. Temos que passar nós. Temos que passar nós. Temos que ir lá. Estamos aqui mais de mil. Estamos aqui mais de mil. Se cada um chegar a 100 pessoas, são 100 mil. Aos meus amigos. Quantos de vocês têm 5 mil amigos no Facebook? Quantos de vocês têm 10 mil seguidores? Muitos. Vamos a isto. Vamos partir o discurso do Luís Montenegro e fazê-lo chegar a todos. No trabalho, em casa, na família, nos amigos. Porque só assim é que nós lá vamos. E só para terminar, caro Presidente, a palavra a unir, uma palavra linda, mas eu acrescentava-lhe uma outra que é a matriz do nosso PSD, que é a ambição, a ambição dos portugueses de quererem melhorar a sua qualidade de vida, quererem viver em Portugal, quererem poder educar os filhos, de quererem chegar ao fim do mês e sobrar algum dinheiro para fazerem aquilo que querem. É isto que Portugal precisa. Viva o PSD, viva Portugal, vamos a isto Luís.